O comentário na quebrada é que os guri explodiu. Civic Arrasta Elas do Beira-Mar, Pocos do Alemão, Celta da Patifaria do Maionese e E30 do Alemão. Apoio, Garagem, Som e Filmes e Equipe Voando Baixo. O pai tá on e roteando e ela vem falando que tá me amando, mas não caiu nesse golpe. Pra esse seu show não leva o palco, esse teatro tá fraco, se chorar me manda áudio, não foge. O pai tá on e roteando e ela vem falando que tá me amando, mas não caiu nesse golpe. Pra esse seu show não leva o palco, esse teatro tá fraco, se chorar me manda áudio, não foge. Civic Arrasta Elas do Beira-Mar, Pocos do Alemão, Celta da Patifaria do Maionese e E30 do Alemão. Que ela se interessa que eu tô de Nike, escondendo a peça e essas rapé que hoje tá caçando. E se a chave acende o farol da meca, eu nem ligo a nave, ela já interpreta que hoje tem festa, é dia de baile, mas nós não tem. Pode procurar, só colocar, então ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar. É que eu matei a charada do que ela quer. DJ Octavio, a vibe que contagia a galera. Civic Arrasta Elas do Beira-Mar e Pocos do Alemão. Vindo extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem, os amigos de verdade progredindo, sabe? Mas a fita é uma só, mano, sonhar não custa nada, irmão. Então vamos pra cima, que por mais que a nossa fé não seja de jovem, tá lá em cima, sabe o que nós passou. Vendo o chão sempre. No toque de carros caro, já não ligo pro que falam, sou gigante, a vida é curta. Eu vou viver como eu quero, uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério. No toque de carros caro, já não ligo pro que falam, sou gigante. Eu vou viver como eu quero, uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério. Joias do pulso nem destacam, olha o brilho onde eu piso. Eu me sinto iluminado, é só disso que eu preciso. Bem-me que é bem tá do meu lado, quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua. Pros palcos do mundo e sorrindo, humildade desde o berço. Tenho tudo o que mereço, levantei de várias quedas. Foco desde o começo, já tava escrito e eu não vi, fechei a cara e persisti. Hoje é tudo no meu nome, jogo gravina e saí. No toque de carros caro, já não ligo pro que falam, sou gigante. A vida é curta, eu vou viver como eu quero, uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério. No toque de carros caro, já não ligo pro que falam, sou gigante. Eu vou viver como eu quero, uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério. Eu não ostento pra quebrada ver, eu ostento pra ele se espelhar. Pé no chão, eu vim de lá também, mostrando onde geral pode chegar. Um bote caro no meu dólar melhor que ninguém, mas não pede o favelado, mano, é coisa rara. Pra hoje eu pisar em um Jordan, mais de um barão, já foi prego na correia, cês não sabe de nada. Foi do zero, pô, e ninguém somou, a rock é fechou, os irmão gostou. Explanou, fudeu, favela abraçou, Deus abençoou. Mano, aconteceu, sempre fui, mas eu, eles percebeu. Sonho na mochila, eu vi quem torceu. Vida louca, cica, fé no pai que vinga, joelho no chão, a quebrada vencer. Eu tô aqui de carros caros, já não ligo pro que falam. Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério. Eu tô aqui de carros caros, já não ligo pro que falam. Sou gigante, eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério. Celta da Patifaria do Mayoméz e E30 do Alemão. E se eu te falar que eu tive um sonho, cada um tinha uma nave pra poder acelerar. Geral contou um troco, mas não esqueceu do morrer na direta de mar. Ela tava de frente pro mar, acordei mais fofo com um sorriso no rosto. Tem um abraço na coroa, parte eu vou buscar. Se esquivando do olho, guardo nós sabemos que são boas. Que pena essa vitória e vai comemorar. Mas hoje se vai, eu tô bem mais vaduro. Eu tô pensando só no meu futuro. Não quero assentar, só quero dominar o mundo. E pra maizinha dar tudo. Mas hoje se vai, eu tô bem mais vaduro. Eu tô pensando só no meu futuro. Não quero assentar, só quero dominar o mundo. E pra maizinha dar tudo. E se eu te falar que eu tive um sonho, cada um tinha uma nave pra poder acelerar. Geral contou um troco, mas não esqueceu do morrer na direta de mar. Ela tava de frente pro mar. Acordei mais fofo com um sorriso no rosto. Tem um abraço na coroa, parte eu vou buscar. Se esquivando do olho, guardo nós sabemos que são boas. Que pena essa vitória e vai comemorar. Mas hoje se vai, eu tô bem mais vaduro. Eu tô pensando só no meu futuro. Não quero assentar, só quero dominar o mundo. E pra maizinha dar tudo. Mas hoje se vai, eu tô bem mais vaduro. Eu tô pensando só no meu futuro. Não quero assentar, só quero dominar o mundo. E pra maizinha dar tudo.